E a cidade de Fortaleza, uma das sedes da Copa das Confederações, se preparou com bandeirinhas e muita cor. Teve até concurso para eleger a rua mais bonita. Fortaleza, também chamada no Ceará de Terra do Sol. Um lugar cheio de cores e que se coloriu ainda mais para receber a visita da seleção brasileira durante a Copa das Confederações. Esse é o clima da rua Domingos Bonifácio, no bairro Carlito Pamplona, a cerca de 10 quilômetros do centro da capital. Aqui, os moradores se juntaram para pintar e enfeitar a vizinhança. Nós comunicamos, chamamos as pessoas das ruas, todas as casas, fizemos cotas, compramos o material. Os moradores pintaram as casas e o asfalto, colocaram bandeirinhas e entraram no clima. Essa rua foi eleita a mais enfeitada de Fortaleza para a Copa das Confederações. Por conta disso, os moradores ganharam cinco ingressos para o Jogo do Brasil. Mas não é nenhum exagero dizer que eles são também os mais animados aqui da região. Para enfeitar a rua, eles contribuíram com 15 reais do próprio bolso. Foram quase 400 litros de tinta. É um orgulho para a gente, porque a gente começou com uma brincadeira, decorando, para a gente se divertir e foi escolhida como a melhor rua da cidade. Uma vitória que conseguimos, junto com a comunidade, ser a melhor e a mais bonita de Fortaleza. A cidade de Fortaleza recebe ainda um jogo da semifinal da Copa das Confederações, que dependendo dos resultados, pode até ser do Brasil.